Então, Moshe estava dizendo que ele usa as ervas que crescem na natureza livremente, naturalmente, ao redor de Jerusalém. Quando as pessoas vão no restaurante dele e perguntam, onde que eu consigo comprar essas ervas, etc., ele diz, ah, elas crescem naturalmente no Jardim de Deus. Talvez seja uma boa linha de negócio para pagar as ervas israelitas para vender em todo o mundo. Sim, eu estava conversando hoje com o Terry sobre outro projeto que começamos a trabalhar com, que é para pagar as ervas, cultivadas das montagas de Jerusalém, ervas e outras coisas que nós queremos fazer para ver a possibilidade de um plano de negócios para isso. É sobre, digamos, olive tree woodcraft. Eu vou pegar a representação da representação da Brasileira. Vamos lá. Então, eu estou dizendo que ele está planejando criar um negócio de cultivar espécies, essas ervas que crescem ao redor de Israel, cultivadas em Israel, empacotar e vender ao redor do mundo, para que as pessoas, de fato, possam cozinhar na casa deles usando esse tipo de erva. E também artesanato feito com a madeira das oliveiras. Então, uma das perguntas que eu acho que todos querem saber é, eu tenho ido ao seu restaurante, eu adoro, é um lugar ótimo. O que é o significado de ir lá e comer nisso? Eu quero dizer, há tantos lugares bons para comer na Israel. Qual é o significado de ir no restaurante? O que é que ele é especial? Porque, afinal, tem muito lugar bom para comer em Israel. Eu acho que, realmente, há alguns restaurantes maravilhosos em Jerusalém, e você tem que experimentá-los todos. Em meu restaurante, é como estar em uma jornada, porque, quando você está em Jerusalém, você está caminhando em stones que os reis e os profissionais estavam passando em eles. Então, ele está dizendo que, de fato, Israel e Jerusalém têm muitos restaurantes bons, ótimos. Você deve experimentá-los, mas ir num restaurante dele é como ir numa viagem. Porque, quando você está em Jerusalém, você está caminhando exatamente nas mesmas pedras que profetas, reis caminharam. Eu lembro, pessoalmente, estando com um grupo de cristãos, quando o guia nos levou para a entrada do templo, e ele disse, pensa que Jesus caminhou por esse caminho. Eles ficaram super emocionados. Eu acho legal que eles se emocionem. Porque, para mim, como judeu, é verdade. Jesus caminhou lá, ok. E também Isaías e Samuel. Samuel não, mas enfim. Jeremias, enfim. E daí? Ótimo. Mas os cristãos realmente se emocionam muito com isso, e eu acho bacana. Então, quase todos os dias eu ouço, de pessoas, de pessoas, de pessoas, que eles estão se emocionando de volta para a Bíblia. E os cristãos vão vir e dizer, você sabe, nós estávamos na patha de Jesus, e agora nós estamos comendo isso de dentro, porque nós estamos comendo o comida que foi comido por Jesus. Então, ele diz que, quase toda noite, ele escuta de algum cliente no restaurante dele, dizendo, isso é maravilhoso, porque eu estou aqui comendo, comendo a comida como se estivesse saindo das páginas da Bíblia. E cristãos dizem, hoje nós caminhamos pelo caminho onde Jesus caminhou, e agora eu estou comendo exatamente a mesma comida que Jesus comeu. Porque, sobre esse restaurante, não é só que nós estamos convidindo você a comer muito bom comida, É, também... Eu acho que ele está parado, de certa forma. Ok. Então, não é só por isso que nós estamos convidindo você a gostar de muito, muito bom comida, produtos modernos que foram criados na época de Bíblia. É também que nós vamos falar sobre isso. Nós estamos falando a história, então nós estamos conectados. Então, ele está dizendo que, você vai no restaurante dele, não é só que você come uma comida boa, e eu sou testemunha, diga essa passagem, não está me pagando por isso, não recebo nada, eu sou, vocês sabem, eu sou um grande fã dele e do Eucaliptus. Mas não só que você come boa comida, mas boa comida, às vezes preparada com ingredientes antigos, ou talvez até uma preparação histórica, e você também recebe uma explicação de como que isso que você está comendo se conecta com a Bíblia, com a tradição, com a história. Os garçons estão todos treinados para explicar, para saber a história. que, por exemplo, quando eles servem um prato que tem uma coisa chamada malva, que eu não tenho a mínima ideia do que é, eles vão explicar que vem... Então, essa malva cresce em todos os lugares. Porém, um março real foi feito com o sapo dessa malva. Eu esqueci, essa malva em inglês, agora eu descobri, chama mellow, e ela cresce selvagem, natural, ao redor, em todo lugar. E o que é que se chama marshmallow, era feito da seiva dessa planta. Mas, uma história incrível que eu ouviu duas vezes, porque, eu não digo isso, mas... Minha cozinha é baseada em receitas que, por isso que eu aprendi de pessoas, de pessoas em arabe, também de pessoas, 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 de pessoas... E eu vou ir para essas mamães, e elas vão me mostrar como usar, e elas vão me contar receitas, mas sempre algumas histórias. Dizem que, quando ele estava pesquisando para fazer o restaurante, que ele visitava pessoas, avós, judeus, árabes, muçulmanos, para ensinar para ele o que eram as coisas, como usar, como cozinhar com esse elemento, com aquele elemento, e, todas essas receitas, essa educação, sempre vinha com histórias. Não só com... Não é mais uma história sobre a família, sobre alguma coisa assim. Então, por exemplo, essa história sobre o Melo, ou Malva, e eu tive um privilégio de contar essa história, a primeira vez, para o staff alto que estava combinando o late Pope Jean Paul, quando ele estava visitando Jerusalém. Não esqueça a história que ele vai contar agora, sobre a Malva. Ele contou a primeira vez, quando o Papa João Paulo II estava visitando Jerusalém, e ele cozinhou para ele. E eu lhe contei sobre isso, que quando não havia bolo na casa de Mary, eu acho que era Mary Magdalene, Jesus disse a ela para ir e pagar com um monte de melo, que cresceu, que cresceu, que cresceu, que cresceu, que cresceu em todos os lugares. E para receber um monte de melo para isso. Eu me desculpe. Ele contou a história que a tradição é que quando Jesus chegou na casa, acho que é Maria Magdalena, ele acha também, não tinha pão, então ele disse para ele, vai e recolhe um feixe dessa malva. Jesus disse para ela, então, ir na padaria e pagar o pão com essa malva, que supostamente não vale nada, né? Porque ela cresce em todo lugar. Então ela foi no padeiro e ela estava sentindo humilhada, embaraçada de levar uma coisa que não valia nada e pedir pão, mas ela foi no padeiro e disse, você me dá pão a troco dessa malva. E o padeiro sim aceitou a malva e deu o pão para ela. E aí vem o milagre que quando a malva foi na mão do padeiro, ela se transformou em ouro. Então isso é uma das histórias. Isso é como um midrash cristiano? Sim, não é nos livros. Eles foram surpreendidos para ouvir isso de mim, e eles disseram que eles iriam passar isso de novo. Então eu estava fazendo, talvez, uma pequena coisa, tomando essa história de uma pequena vila, nas montanhas. Eu perguntei para eles se isso é como um midrash, uma alegoria cristã. Ele falou, é, porque não está nos livros, é uma tradição oral das vilas, e disse que quando o Papa escutou, ele achou bacana e disse que ele ia passar a história para frente. Então, por exemplo, quando nós vamos servir esta maravilhosa sopa de lentilhas vermelhas. É bacana ver um gringo tentando... Não é gringo, né? Enfim, mas falando em português. Diz que quando ele te serve a sopa de lentilhas vermelhas, eu já provei, é ótima. Você não pode dizer que eu sou gringo. Você não é gringo, você tem o cabelo, sim. nós estamos servindo esta sopa da história de Jacob, Jacobo e Isaú. Essa é a sopa da história de Jacob e Isaú. E quando você come a sopa de lentilha, ela não é vermelha. E aí tem que explicar por que é chamado vermelho Adom quando não é vermelho, né? E, do outro lado, nós vamos servir um risoto feito de o que é chamado frique, mas na Bíblia ele é chamado carmel. E é um trigo verde afumicado. Eu vou dizer que é de vermelha de fuma. Ele serve também um risoto que é feito de uma coisa que na Bíblia chama carmel, mas que é um trigo verde defumado. Isso eu nunca provei. E essa é a comida que, segundo a tradição, o rei Davi estava levando para o campo de batalha, para os irmãos dele, e, no final, ele acaba matando o Golias. Tem muito mais para saber. Você tem que ir para Jerusalém, para o Eucalipto, para provar isso. E eu, novamente, vou deixar isso claro, que eu não recebo nada além da amizade, do amor. A última vez que eu estive em Jerusalém, eu... estava com um grupo e foi... Eu estava com um grupo e estava com um grupo e era super complicado e a agenda estava super cheia. Aí eu tinha o telefone dele, eu liguei para ele e falei Moshe, eu quero ir em um restaurante tal dia. Aí ele me disse, ah, mas tal dia é meu dia de férias. É meu dia que eu tenho um dia livre. Falei, não, tudo bem, eu agradeço. Só me faz uma reserva para vinte e poucas pessoas. Tudo bem. Aí, chego lá no dia, o homem está lá. Eu agradeço, agradeço a amizade. Você sabe, a última vez que eu estive lá, eu preciso ir e você veio no seu dia livre. E eu agradeço. Eu agradeço muito. Talvez você apenas quer dizer rapidamente um pouco sobre você, sobre a sua família, você me mostrou o seu selo. E aí... Eu acho que nós temos que mostrá-lo também. Eu vou pedir para ele contar um pouco sobre ele, sobre a família dele. Agora eu descobri que ele tem uma neta, isso eu não sabia. Ele vai mostrar aqui o selo da família dele. Vamos chegar a isso aqui. Eu acho que... Eu nasci no Iraque. Ele nasceu no Iraque. E me trouxe como um bebê refúgio em Jerusalém. Eu estava... Não, é no sul, eu nasci em Amara. A família estava de Bagdad, mas eles estavam viajando entre Bagdad, Amara, Jerusalém, Hebron, e Itália. Então, ele nasceu no Iraque que se chama Amara, a família de Bagdad. Eles estavam viajando de Bagdad para Amara, para Jerusalém, e buscando, planejando ir para a Itália. Ele chegou a Israel como um bebê refugiado. Mas isso é como nos últimos 500 anos ou algo assim. Eu, eu nasci lá, eles me trouxeram para Jerusalém, como um bebê refugiado. Eu digo isso porque as pessoas às vezes não sabem que nós, as pessoas judaicas, foram refugiados quando o Estado de Israel foi estabelecido. ele foi trazido lá como um bebê refugiado e ele diz isso porque as pessoas não entendem que os judeus que chegaram em Israel antes da criação do Estado estavam lá como refugiados, expulsos dos países de origem deles. eles dizem que eles foram colocaram em uma choça basicamente feita de alumínio que ela tinha nove pés três metros por onze pés quatro metros doze metros quadrados. sem eletricidade, sem água. mas o nosso governo com muitos erros às vezes está fazendo tudo para nos sair disso. O governo de Israel com vários erros, porém claramente com boa vontade, estava falando tudo eles podiam para tirar o maior número possível de pessoas para salvar a vida deles e trazê-los para Israel. E não nos sentimos como refugiados. Nós fomos refugiados, mas nos sentimos como pioneiros. Nós fomos felizes de estar lá. Diz que eles... bacana isso. Que eles eram refugiados, mas não se sentiam como refugiados. Eles se sentiam como pioneiros. Então, por anos eu encontrei também este selo ou selio. Diz que ele com o tempo ele encontrou esse selo que é o cartão dele. Depois eu vou... E este é o hebraico antigo. Eu vou mostrar aqui. E no segundo ele está escrito basol. E está escrito basol. E este é... E este é o hebraico que a Bíblia, que a Tora deu. Este é os 10 comandos de Mose. Este é o hebraico, este selo está com o hebraico antigo, que é o hebraico pré-babilônico. Neste aqui está o endereço do restaurante também, para quem quiser ir. E o Calipto, anotem aí. Espera aí. Deixa a câmera focar. A câmera não quer focar. Eu dou para vocês o número. O número do Calipto é 972 é Israel, 50 é o código 653 0530 depois eu vou colocar a informação também na informação do vídeo do YouTube para vocês. Esse é o telefone pessoal dele. A gente coloca o do restaurante. Não liga para encher o saco dele, não. qualquer brasileiro pode ligar? Qualquer um de vocês pode ligar. Liga, três da manhã, ele fica feliz. Quando for assim, seis da tarde em São Paulo ou na Bahia, você liga para ele meia-noite, ele vai ficar feliz de falar com você. Então, eu encontrei recentemente neste setembro também esta pequena vila perto da Verona que se chamou em nosso nome. que ele encontrou recentemente uma vila na Itália perto de Verona que também tem o nome dele. Então, nós não temos ainda toda a chen até esta época. Esta é a época do reino Rizkia, a época do primeiro templo na Jerusalém. E isto é uma coenha ou um selo? É um selo. Isto que está no cartão dele é uma cópia, uma imagem de um selo que veio do tempo do rei Rizkia. Rizkia, em inglês é Zadakia. Zadakia, eu acho que é em português. Eu nunca sei, mas foi o último rei evidentemente quando o templo foi destruído. Eu acho que é Ezkia. Não é o Sistkia. Ah, outro rei. Sei lá, vocês que sabem mais que eu vocês resolvem isso depois. Ele é o que estava cavando o grande sultã que estava cavando. Ah, ok. Esse rei é o que escavou, o que chama as piscinas do sultão, Brechata Sultan em Jerusalém, aonde bem perto está o restaurante dele. O restaurante dele está no Chutzota Yotzer, que é uma rua ruas enfeita para artesãos, artistas, ateliês. E quando você sobe em direção à cidade velha, do lado esquerdo fica eucaliptus e do eucaliptus você também pode ver as muralhas e lá está a porta de Jaffa. estamos menos de 52 metros de as muralhas 52 metros das muralhas é um lugar super legal. Então diga-nos sobre sua família, filhos, filhos, Nós gostamos de filhos nessas casas. Todo mundo gosta de filhos em Brechata. É incrível. Eu conheço que os dos países árabes não usavam para ter filhos nessas casas. Estou falando sobre o cachorro. Eu falei me conta sobre sua família, filhos, netos, você tem cachorro, nós adoramos cachorro, a Daisy, o José. Ele está me dizendo que judeus em países árabes não acostumavam ter cachorro em casa. Mas eu estava tão feliz que ambos os meus pais me permitiam trazer um cachorro desde que eu era sete ou algo assim. Eu estava cuidando de cachorro e eu estava vivendo toda a minha vida. Então agora temos dois grandes cachorros que os meus filhos estão pegando. eles. Um é chico, um grande labrador, e nós tínhamos antes de labrador misturado com wolf. e o outro é o que eu trouxe para o meu amigo, que é um shepherdo, e ele tem esses caras grandes Pireneias. E o outro é o cachorro dos Pireneios, que é um cachorro grande. E a família, como o meu filho jovem, Roni, ele me seguiu e ele é melhor do que eu. Os filhos, quantos filhos você tem? Eu tenho três filhos. O mais novo, Roni, ele segue os passos dele. Ele é melhor que ele ainda. Ele ganhou duas vezes o Prêmio Mundial do Cuscuz em São Vítor Locapo. E também havia um chef do Brasil, do São Paulo, que estava fazendo também o Cuscuz. Diz que o filho dele já ganhou duas vezes o prêmio, o melhor Cuscuz. Cuscuz não é o Cuscuz brasileiro. É aquele Cuscuz Mediterrâneo que é feito de trigo, umas bolinhas bem fininhas. Ele ganhou duas vezes na Itália. Inclusive tinha competindo uma chefe brasileira de São Paulo. Eu acho que o Farofa é um tipo de Cuscuz na Bíblia. Porque, como eu acredito, e agora está começando a ser proveniente sobre comunidades que vêm de Asia. como os Maias. Os Maias, eles estão provando agora que são as Thais tribus que vêm de toda ação, de toda ação e Europa, que vêm de toda ação, que vêm de toda ação, para a América do Sul e para a América do Sul. E há uma história sobre isso, que também as tribus judiciais estavam fazendo isso, porque eles encontram uma estatua de um homem. Ele está dizendo que ele acha que Farofa, como a gente tem, é como era o Cuscuz nos tempos bíblicos. Ele está se referindo aqui sobre achados arqueológicos, antropológicos de tribos que vieram da Ásia, cruzando o Estreito de Bering, da Rússia para a Alasca, indo ao Sul, e que os judeus também fizeram esse mesmo caminho. Então, como... Eu ganhei esse campeão mundial de Cuscuz em 1999, e me perguntaram, Cuscuz, como é na Bíblia? Você sabe que sempre estavam se matando no templo, e isso estava no altar, mas havia uma ofelha vegana, que era semolina, misturada com óleo e espécies, que era o mais popular. Ele disse que quando ele ganhou esse concurso em 1999, o filho ganhou duas vezes. Ele ganhou uma vez, em 1999, e quando perguntaram para ele onde Cuscuz aparece na Bíblia, ele disse que entre os sacrifícios que eram oferecidos, de fato, era o mais popular, era esse vegetariano, que era semolina, que é farinha de trigo fina, com óleo e com especiarias. Então, quando eu comi a farofa em São Paulo, e foi tão fraco, isso me lembra muito desse Cuscuz. Então, quando ele comeu farofa, ele fez ele pensar nisso. E hoje Moshe está indo comer, aqui tem um fogo de chão, ele está contente que ele vai comer picanha com farofa. Então, isso foi o fogo de chão no templo. E talvez, para concluir, eu gostaria de dizer qualquer coisa que você quiser, talvez você gostaria de dizer qual é a sua conexão com a cidade de Kansas, e por que você pensou que era ok para me enslaver? Então, 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 ele vai contar um pouco sobre a conexão que ele tem com Kansas City, e depois vai contar por que ele acha que é apropriado para ele me escravizar. O restaurante dele tem vinte anos já. Houveram três anos que o restaurante esteve fechado. Eu quero te lembrar que em 2000, essa intifada começou, e ninguém estava vindo para Israel, Jerusalém, turistas e outros. E o restaurante esteve fechado por três anos. O restaurante esteve fechado por três anos. Ele disse que no ano 2000, quando começou a intifada, era muito ruim para turismo, ninguém estava indo para Jerusalém, nem turistas, nem pessoas de Israel, e muita gente nem saía na rua. Então, depois de dois anos de lutar muito, ele decidiu fechar o restaurante, e o restaurante esteve fechado por três anos. Então... Isso foi de 2002 a 2005? Sim. Foi o último dia de 2003. O restaurante esteve fechado, então, foi de 2004 a 2007. E depois eu recebi essa mensagem de Kansas City, de uma mulher maravilhosa, que ela fez um amigo, Meredith Fernand. e ele recebeu uma chamada de uma mulher maravilhosa, Meredith Fernand, uma amiga comum. e ele disse... Então, ela disse, ó... Nós queremos ajudar a economia israelense. Nós não estamos dispostos a ir para lá, mas ainda assim queremos te ajudar. Dá para você mandar alguém para aqui, para... para cozinhar para nós, para fazer alguma coisa juntos. Então, eu disse, você sabe, eu apenas fechou o meu restaurante, eu peguei o meu filho, e... nós chegamos aqui, onde eles estavam vendendo nossos dinas, e nós vamos ir, fazer o shopping, e nós vamos cozinhar, como nós estávamos cozinhar juntos. Se você não se lembra, eu posso te lembrar. Eu nunca me esqueci. Então, então, ele veio para cá, ele veio... That time was like a month? Yes, it was like... Every year, I will come like a month. Ele veio a primeira vez por um mês, por vários anos, por 3 anos... For 3 years, right? 3 anos que o restaurante dele estava fechado, ele veio... 4 years, and then I started to come as a volunteer, to my volunteers, to help them to raise... Então, quer dizer, naquele ano, primeira vez, ele veio por um mês, e ele começou... Eles, como que, agenciaram ele, para ir para diferentes organizações, para que ele cozinhasse. Então, ele ia, ele comprava comida, juntava voluntários, e cozinhava, e faziam jantares, você vendia os jantares, e a tua organização se beneficiava, e Moshe recebia um pagamento bom, que, vou perguntar para ele, que eu sei que fez uma diferença grande, para ele. E depois, ele começou a fazer isso todo ano, e agora, ele vem aqui de vez em quando, agora, de certa maneira, pagando, ajudando, ajudando os voluntários dele, porque agora, o restaurante dele está bem, ele não precisa desse tipo de ajuda mais, mas ele continua vindo, nos dando o prazer da sua presença, esse Shabbat, eu comi a comida que ele fez, e ele continua nos ajudando. e... e... ele disse que agora, ele veio, foi convidado para fazer, cozinhar, fazer demonstração, na Califórnia, mas aí, no caminho, ele decidiu parar, para visitar os amigos dele, de Kansas City, cozinhar, e também, só vou dizer antes que eu esqueça, quando eu cozinhei com ele, eu nunca trabalhei tão duro, na minha vida, porque, eu fui, eu não sei como se fala em português, mas, sou chef, aquele que prepara, então, preparando, cortando, meu braço, depois doía por dia, né, me deu toda uma, uma nova apreciação, é, para começar, que eu sou vagabundo mesmo, isso é um fato sabido, e eu não nego, né, mas, eu nunca trabalhei tão duro, como aquele, nunca na minha vida, agora, não, e aí, voltando ao assunto dele, que ele veio para a Califórnia, e ele parou aqui, para nos visitar, e também, para trazer a mensagem, e acho uma coisa, que os israelenses, fazem muito, né, de dizer que, olha, as coisas em Israel, estão boas, não são tão ruins, como você vê na câmara, na sua televisão, na lente, venham para Jerusalém, eu pessoalmente, já estou conversando com ele, que um dia, se Deus quiser, nós vamos fazer uma viagem, da Brit Braha, para Israel, e, e nós vamos, se Deus quiser, comer no restaurante dele, porque é uma experiência, única, né, acho que, para mim, eu, várias pessoas, que me procuram, pedindo conselho, para ir para Israel, etc, eu digo, ó, um lugar que você tem que comer, é no eucaliptos, e eu não estou, eu já disse isso várias vezes, mas eu estou dizendo, porque ele está aqui, porque eu acho que é verdade mesmo, que é uma experiência, excelente. e eu lembro, agora, quando nós nos conhecemos, eu deixei você trabalhar, como você diz, e, as tuas, as tuas, e, as tuas, as tuas, e, as tuas, você disse, que é porque, as tuas, eu deixei você cortar, mas, eu acho que, é mais, porque, as tuas, as tuas, as tuas, as tuas muito, muito, muito velhas, as tuas, ele está dizendo, que ele lembra, quando, quando, ele me deixou cozinhar, deu a honra, de deixar cozinhar com ele, que eu estava cortando cebola, e eu estava chorando, né, por causa da cebola, né, não por bichice, mas, ele está dizendo, que é por bichice, que ele acha, que é porque eu estava, assim, conectado, com a cozinha, das minhas avós, as minhas bisavós, que era muito emocional, para mim, eu diria que não, porque isso parece bichice, era cebola mesmo. Eu não vou discutir, então, ele não vai discutir, assim. Moshe, foi excelente tê-lo aqui, obrigado por vir, eu sei que as pessoas, do Brit Brachá, gostariam de tê-lo, talvez, perguntem algumas perguntas, se é aminável a você, eu lhe lhe. Eu espero, que é um prazer tê-lo aqui, e que se, que eu tenho certeza, que vocês vão fazer muitas perguntas, mas, ele vai tentar, ele diz que ele vai tentar responder, eu vou mediar isso, tudo de bom, Shalom, obrigado por ter assistido. Algo mais? Sim. Desculpe, ele quer dizer mais uma coisa. Israelense nunca é tímido. porque, eu não acho que... Você, quando eu vim para a sua casa, você começou a me dar café, coffee, e isso, e isso, e isso. Então, eu quero te dar, vocês, também, dois, muito especiales, que, para mim, são muito especiales. e, um, é... Então, ele disse que, ele queria uma coisa mais, que quando ele veio aqui, estamos na minha casa, que eu comecei a dar para ele, café, e chá, e que ele quer dar alguma coisa, de volta, a câmbio, não só para mim, mas para vocês também. Duas receitas. Não é câmbio, você me oferece também comida, mas, eu sinto que, eu tenho que dar... Ele quer dar alguma coisa. a receita da sopa de lentilhas vermelhas, da história de Jacó e Saúl. E a outra, vai ser, se você gostar, os figos, das sete espécies, assustados com o chão de peixe, ou pão, pode ser também vegetariano, na salsa de tamarindo. e a outra receita dos figos, que vem das sete espécies da terra israel, recheada com o peito de frango, o cogumelo, champignon, feito com, para ser vegetariano, feito com molho de tamarindo. e a outra receita. você coloca e eu vou colocar... Sim, eu vou colocar para você. Nós vamos colocar aqui, no material associado a esse vídeo, e também no site da Brit Bracha. Obrigado, obrigado, Chef. Obrigado. Shana Ba Beirushalayim. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. We will do the exchange here and there. Shalom, pessoal. Valeu. Shalom.